Admirável, é incrível um ser humano, um ser humano eu acho, um torturado não tem culpa das informações que ele cede ao torturador. A culpa é do Estado, por meio dos seus agentes, que torturam. Ele, torturado três semanas em 1936, não cedeu uma informação à polícia política do Rio, governo Getúlio Vargas, governo constitucional Getúlio Vargas. Mas o livro tem passagens, por exemplo, do Marighella, em nome do Partido Comunista, recebendo propina de um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, que era o governador de São Paulo, Ademar de Barros, em troca de apoio eleitoral. Era um mensalinho para o PCB. Que era uma orientação partidária. O Marighella era um sujeito que, com um salário de constituinte em 1946, que era muito mais do que ser um deputado federal ou um senador hoje, ele não tinha dinheiro para comprar um cinto, porque ele doava 92% do salário para o Partido Comunista. Morava num quarto, isso era o Marighella. Mas ele ia pegar o dinheiro com o Ademar de Barros, para as novas gerações. Ademar de Barros era o cara, era o político que lançou o mote do rouba mas faz. Depois, adotado por vários outros políticos brasileiros, inclusive ainda hoje. Mas o Ademar de Barros certa vez estava no Teatro Municipal de São Paulo, como eu conto no livro, discursando, notório, corrupto, ladrão. Aí bateu na calça e disse com orgulho ao microfone, nesse bolso aqui, nunca entrou um tostão de dinheiro público. E lá no fundo do teatro, um gaiato não resistiu e comentou, ah, calça nova, hein, governador? Não, cara, tem um grande momento. Quem, tudo leva a crer que quem expulsou a grande Patrícia Galvão, intelectual e artista pagudo do Partido Comunista, foi o Marighella, acusando, numa célebre expulsão, acusando-a de ter hábitos sexuais degenerados. Quer dizer, o Marighella foi um homem do tempo dele e foi durante muito tempo um stalinista. Então isso tudo está no livro. É, mas tu descreve ele no livro como um cara que lavava a louça, ajudava nas tarefas domésticas. Por outro lado, era um homem que faz o que os homens não costumam fazer ainda hoje, dividir as tarefas domésticas, né? E, Mário, nesse trabalho de pesquisa, o Manual do Guerrilheiro Urbano, o que que traz, assim, naquela época, o que que continha, assim, nesse processo? É muito curioso. Ele permanece atual, se a gente pudesse, de alguma maneira... Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu fico desesperado quando eu vejo, sabe, na internet, jovens escrevendo coisas do tipo amanhã, vou caminhar 15 quilômetros, porque o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano diz que o guerrilheiro tem que estar bem fisicamente. Carlos Marighella foi assassinado aos 57 anos e 11 meses de idade. O único momento em que ele lançou mão das armas como instrumento de luta foi numa ditadura violentíssima, ditadura militar, também civil, como hoje muitos preferem, civil, militar, e só naquele momento. Marighella foi para o parlamento. Marighella dirigiu greve, uma greve que até hoje os historiadores estudam, a greve dos 300 mil, em 1953, em São Paulo. O Marighella dirigiu o trabalho de mulheres do PCB, esse homem que dividia o trabalho em casa. Então, ele tinha muitas características, quer dizer, de homem do tempo dele, mas também de homem à frente do seu tempo. O Mini Manual, que até hoje os acadêmicos, historiadores, especialistas de história militar, principalmente, se debruçam no Mini Manual em todo o mundo para ver quais foram os teóricos militares que mais influenciaram o Mini Manual. Sun Tzu, chinês, Klausewitz na Europa, Che Guevara e Fidel Castro na América Latina. Como eu conto no capítulo Mini Manual não era Bíblia, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, lançado em junho de 1969, eu tenho uma das primeiras cópias, porque esses Mini Manuais que circulam hoje estão muito mudados, eles foram traduzidos para outros idiomas e depois retraduzidos. Eu tenho um, eu trabalhei com um exemplar original, mimeografado. Ele nada mais é do que um conjunto de dicas do que deu certo, do que deu errado na experiência do Grupo Tático Armado da Ação Libertadora Nacional em São Paulo, de março de 1968 a junho de 1969, ou seja, é isso, tanto que para dessacralizá-lo o Manuel chamou um manual, não de manual, é Mini, na origem, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, e de certa forma o Mini Manual expressa o fracasso do Marighella, por um lado, quer dizer, o balanço a gente pode discutir aqui, não acho que o Marighella seja um fracassado historicamente, pelo contrário, mas o Marighella desde que começou a preparar a luta armada no pós-64, ele dizia, se a luta armada ficar na cidade, perde, tem que ir para o campo. E o texto mais célebre do Marighella, até hoje, divulgado no mundo inteiro, fala do guerrilheiro urbano, da luta armada contra uma ditadura, numa situação específica muito própria. É curioso ouvir falar hoje, luta armada no Brasil, a presidente da república é uma ex-guerrilheira, que integrou uma organização com o capitão Carlos Lamarca, capitão do Exército, cuja convivência com o Marighella foi muito intensa até a ruptura, como eu também conto no livro. Agora, essa questão que eu falei do fracasso, expressa um aspecto do fracasso do Marighella. Ele errou na avaliação dele também, em levar a guerrilha para o campo? Ele não conseguiu... E considerar essa condição uma premissa essencial para uma eventual vitória sobre o regime? É o seguinte, quem lê o livro não sabe... Eu considero o seguinte, havia várias formas legítimas de enfrentar a ditadura. Desde na missa da igreja, defender a divisão do pão e a liberdade, até a luta armada. Mas eu não faço apologia da luta armada no livro. Eu acho difícil alguém que leia o livro sair sabendo, é claro que eu tenho opinião, qual era a minha opinião, o que eu acho da experiência da luta armada. Mas era uma forma legítima de luta. E hoje, quer dizer, muita gente tenta demonizar a luta armada, foi uma forma legítima como outras. E muitos dos seus partidários deram a vida. Mas a questão do fracasso, quer dizer, o fracasso histórico do Marighella é relativo. O que era o mundo quando o Marighella foi constituinte em 1946? Na Bahia, na cidade de Salvador, não estou falando do sertão mais pobre. Na cidade de Salvador, de cada mil crianças que nasciam vivas, 250 morriam antes de completar um ano. Hoje, esse número é inferior a 20. Vai dizer para uma mãe que perdeu seu filho que o Brasil não melhorou, graças ao esforço de muitos brasileiros, só do Marighella, os partidários dele, mas de outros tantos brasileiros. Marighella defendendo a constituinte o direito ao divórcio, que ele não teve tempo de ver instituído graças a uma lei do senador Nelson Carneiro, que foi em cana com o Marighella na primeira prisão do Marighella no dia 22 de agosto de 1932. O Marighella perdeu também na constituinte de 1946 a proposta de instituir o que eles chamavam de abono de Natal, que é o nosso sagrado décimo terceiro. não foi aprovado na constituinte, o Marighella perdeu, ele lutou contra a ditadura no Brasil, a ditadura acabou, ele era a favor da livre organização partidária. Hoje, quer dizer, existe muito mais liberdade para se organizar partidos e outros movimentos do que durante a ditadura. Eu acho que o Marighella não foi um derrotado. Não é à toa que ninguém mais cria, tem muitas ainda escolas com o nome do ditador de plantão quando Marighella foi assassinado, Emílio Garrastazu Médici, bagiense. Principalmente bagé. Mas nenhuma mais é criada. E agora, no dia 25 de março, na Bahia, o antigo colégio estadual, o presidente Emílio Garrastazu Médici, fundado em 1972 no governo Médici, uma modéstia do ditador aceitar uma escola com o seu nome, essa escola, por votação da comunidade escolar, pais, alunos, funcionários, professores, está mudando de nome. Na Bahia, em Salvador, passa a se chamar Colégio Estadual Carlos Marighella. Então, quer dizer, a vida e a história andam. Há várias iniciativas, aqui em Porto Alegre mesmo, agora, um vereador, Pedro Ruas, o pessoal apresentou um projeto, não é a primeira vez, é mais uma tentativa que ele faz, para mudar o nome da Avenida Castelo Branco, transformar em Avenida da Legalidade. Nós estamos, esse ano, 50 anos da ditadura, e há um, o teu livro é um extraordinário trabalho também de pesquisa histórica, de reconstituição histórica de uma época. Você acha que esse tipo de iniciativa, digamos, de dar nome aos bois ou trocar os nomes dos bois é uma coisa importante? Você considera isso importante para recuperar um pouco a memória que as novas gerações não têm naquele período? Eu acho que a discussão, no fundo, na forma, a gente está discutindo o passado, mas o conteúdo é do Brasil que a gente quer para o futuro. Se um país reverencia ditadores, assassinos e torturadores, o futuro desse país, quer dizer, vai ser repleto de injustiça, de falta de liberdade, etc. Imagina, na Alemanha, hoje, uma praça Adolf Hitler, uma escola Himmler. Imagina, na Argentina, um colégio Jorge Rafael Videla. Isso é impensável. Isso é impensável. E o Brasil continua, segundo matéria do Globo, com quase mil escolas de ensino fundamental com o nome de ditadores do ciclo 64 e 85. Ou seja, um país que quer viver, quer dizer, respeitando os direitos consagrados no fim dos anos 40, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, não pode celebrar ditadores. Então, Castelo Branco foi o ditador que não recebeu um voto do povo, que depois participou da deposição do presidente João Goulart. É constrangedor, eu acho, eu como carioca, que aqui viveu 10 anos, acho constrangedor para o Rio Grande do Sul ter qualquer sítio público com o nome de um ditador. Mesmo que esse ditador seja um cearense que tenha estudado aqui em Porto Alegre, que no colégio militar aqui ele estudava o castelo, e como gato, gato gíria do futebol, ele fraudava a idade, fraudou a idade para poder entrar no colégio. Muito bem, acho constrangedor. Assim como eu passo quase todo dia no Rio de Janeiro, na Avenida 31 de Março. Essa é uma tragédia para a história e para o futuro. Mas, na tua opinião, essa revisão deveria incluir o Getúlio Vargas também? Acho que não por um motivo. Getúlio, Getúlio foi ditador de 1937. Bom, de 30 a 34, de 34 a 37 foi o presidente constitucional de um governo extremamente autoritário, repressivo, assassino. Assassino. E com uma política de Estado, de tortura contra opositores. E de 37 a 45 foi absolutamente ditador. Porém, em outubro de 1950, Getúlio volta para a presidência nos braços do povo, com o voto popular. Portanto, eu acho que o presidente Getúlio Vargas, por quem eu não tenho simpatia, diga-se de passagem, entregar a Olga Benário, judia, comunista, grávida e alemã, para a SS nazista, eu acho que, isso para mim bastou, eu acho que é legítimo o nome do presidente Getúlio Vargas batizar avenidas como, por exemplo, a maior do Rio. Mário, e retomando a questão da mídia, da análise da mídia pela mídia, que lição ficou a experiência como um budismo da Folha? O que que lição deixa para o jornalismo? Ah, eu já desconfiava, né? Mas nós adoramos criticar pessoas, instituições, sabe? E odiamos ser criticados. O jornalista submete ao seu escrutínio todos os segmentos sociais. Em relação a alguns, tem um certo medo e temor, são protegidos, mas deveria submeter ao seu escrutínio todos os segmentos sociais. Mas hoje, os jornalistas têm enorme dificuldade de lidar com o fato de que nós estamos sob o escrutínio público e com grande contribuição fundamental da internet. Nós nos acostumamos a ter o virtual monopólio da informação e do debate público. Isto acabou. A velha fórmula do emissor e do receptor acabou. O receptor da informação, ele também emite. E nós temos muita dificuldade com isso. Ninguém é mais intolerante à crítica do que um jornalista. Eu achava, quer dizer, durante muito tempo eu achei que todos os governos odiavam o jornalismo independente e livre. Continuo achando. Mas há quem odeie mais o jornalismo, odeie mais a crítica e o escrutínio público do que um governante. São os próprios jornalistas. Isso é muito lamentável, né? E isso tem a ver com a nossa própria intolerância às críticas alheias. Mário, Frente a Frente de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a sua presença no programa. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Mas, principalmente, a sua audiência, a sua companhia. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Mário, Frente de hoje.